Legal, 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 gente, estamos de volta ao programa Bate-Papo pela TV Transamérica, hoje gravando o nosso programa aqui na Adega Noé Caralho. E agora sim eu vou agradecer ao João, né? O João que é nosso companheiro na televisão, ele que tem conosco lá o quadro do Momento do Vinho. João, obrigado, viu? Por nos receber esse espaço para gravarmos o nosso programa aqui na Adega Noé Caralho. Noé Caralho. Conta onde estamos, João. Então é assim, não há caralho, fica no bairro alto, tá? Na rua Luís Barrito Morado, 636, bairro alto. É um espaço onde isto pode acontecer sem um espaço polivalente e cheio de oportunidade para haver estes momentos diferenciados. E olha, é um lugar diferenciado, bonito, bem decorado, intimista, é uma adega e um bistrô. Onde você, meu amigo e minha amiga, pode vir aqui, um pequeno grupo, 5, 8 pessoas, né? Ou até mesmo um casal e namorado, liga para o João. João, eu quero fazer um jantar mon amour para a minha amada, né? Eles vão preparar um jantar só para vocês dois. Ah, mas vai ter mais gente? Não! Quando vier você e a sua esposa, namorado, namorada, é só vocês dois. Quando vier a sua família ou um grupo de pessoas, aquele grupo do cartiano, João, você que gosta de jogar um pôquer... Mas eu não sei jogar um pôquer, não sei jogar um pôquer, não sei jogar um pôquer... Truco? Também não. Dóminó e saia. Dóminó, pronto! Você pode, um pequeno grupo vir aqui, liga para o João e faz aquela comida saborosa, só para vocês, aqui no bistrô. Correto, exclusivamente para aquele bistrô. Exclusivamente. Está dado o recado? Está dado. Fizemos a propaganda? Sim, não. Deixa eu perguntar para você. Já morou com a soda alguma vez? Não. Só de passagem. Você imaginou quem mora com a sogra? É difícil, não é? É difícil. Você sabe por que eu estou falando isso, não é? Sabe. 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 Então, olha só, você que mora com a sogra. Lá, 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 no quarto. Terrível, não é? Meu Deus do céu. Em época, então, que as pessoas são obrigadas a conviver mais de perto... Fiora aí, não é, João? Então, agora. Então, o momento é agora de você entrar em contato com uma empresa chamada Donos. Casas pré-fabricadas. A Donos fabrica a sua casa rapidinho assim, com qualidade, segurança, projetos bonitos e únicos feitos para você. Quer mais, João? Também, exclusivamente, de acordo e com o planeamento e com o acompanhamento de quem se propõe a ter uma casa na Donos. Ora, pois. Ora, pois. Pode parcelar até mesmo no boleto bancário. Verdade. Olha. Verdade. 48 vezes a sua casa financiada no boleto bancário. Alcino Guarabara, bem pertinho ali do terminal do Aue. Do carambo, é? Do carambo. Número 540. Então, vai, entra em contato com a Donos ou acessa o site donos.com.br. Fala com o meu amigo Ziz. Faça uma visita. Vai lá, aproveita. A Donos está fechada, mas está trabalhando de portas fechadas. Atendimento, liga lá, marca o horário com exclusividade. Vai lá, faz um planejamento da sua casa e seja feliz. Uma correção terminal do Aue. Aue, não é? Do Aue. Ah, do Aue, não é? Exatamente. Obrigado, Arthur. Estão aqui para os Iros também, tá? Os Iros, um abraço. Esse vinho aí, a cor dele é maravilhosa, hein? Então, é assim, este vem lá da Península, tá? Vem da Península Ibérica. Então, é assim, temos aqui hoje um Seventh Generation. Nossa, assim, só quando chico que é galo. É. Seventh Generation. Seventh Generation, tá? É assim, é um vinho chileno, mas eles põem a nomenclatura de Seventh Generation. Chileno. Chileno, tá? Para homenagear as sete gerações que estão a cuidar da vinícola de Pedregal, tá? Boa, né? Então, é assim, tem muito a ver com o apreendedorismo, tá? Então, durante esta fase que estamos a atravessar, tem muito a ver com a reinvenção e com a reestruturação e uma pessoa tem que se adaptar às situações. Escolhi este, porque tem uma história, lá está. Em 1825, o Sr. Carlos de Pedregal veio das Astúrias, do norte de Espanha, tá? E diz-se que veio para o Chil com as mãos ocupadas com... Numa das mãos trazia a vontade de abrir uma vinícola no Chil, tá? E a outra trazia cepas europeias para plantar no Chil. Um desbravador. Um desbravador. Foi uma aventura. Que coisa. Então, é assim, ainda hoje é uma vinícola e uma empresa familiar, tá? É assim, tem toda a família de Pedregal, cada um em um local crítico e importante da empresa para todo o desenvolvimento e produção desta vinícola de Pedregal, chileno, tá? Estamos a falar do 7th Generation, é um Rosé Merlot. Uma das situações que eu tenho esclarecido e esclarecido, exatamente, é que o Rosé... Olha, depois que eu conheci esse moço aqui, e olha que eu gosto de vinho, e eu descobri que eu não conheço nada. Ninguém sabe nada. Ah, eu não gosto de vinho de uva Merlot, mas eu te juro, eu não conhecia o vinho de uva Merlot nesse tom. Rosé. Rosé. Eu conheço o quê? O tinto, o escuro? Aí é que está. Ah. Eu tenho esclarecido muitas vezes aos nossos amigos, é assim, muitas vezes a pessoa toma um Rosé, mas não sabe o que é o Rosé. Hum. Ah, mas eu quero comer Sauvignon, assim, geralmente é. Mas é assim, o Rosé é uma fermentação que é feita com uma porcentagem, uma porcentagem de casca de uva. Deixa eu aproximar a cana ali, olha para nós, João, porque eu quero mostrar para o pessoal de casa, gente do céu, olha a cor dessa garrafa aqui, aqui, olha que coisa mais linda. É um Rosé linda, porém, não? Exatamente. Ah, claro. É uma assemblage do Merlot, onde se fizeram o Rosé, e o Rosé dos vinhos é feito somente calculando a porcentagem de casca, no caso, canino, que é adicionado na fermentação do Você falou que se fizeram uma assemblage, então ele não é o Merlot Pura. Esse é o Merlot Puro Rosé. Quando digo a assemblage, é a adição ou não de uma casca ou de uma casca. Ah, perfeito. Eles adicionaram aqui, então, casca, para adicionar a casca da Merlot, mas só uma porcentagem para que o canino dessa uva desse essa coloração ao vivo. Belício, hein? Belício. O que tu vais sobrepreender, depois de gostarmos, é assim, este Rosé tem uma particularidade, tu vais apanhar tons de frutos vermelhos e pétalas de rosa. Uau! E um detalhe, eu estou vendo aqui, João, estou até segurando embaixo aqui para o calor do meu corpo. Olha que eu aprendi com isso. O calor do meu corpo é de aproximadamente 35, 36 graus. É isso? Correto. Se eu seguro aqui, eu estou aquecendo a garrafa e mudando o sabor. Então, estou segurando aqui. É isso, João. E o vinho que você serviu era bem gelado. Exatamente. É assim que esse vinho perde? Correto. Geralmente, os Rosés e os Brancos têm uma acidez própria que a compõem para que esse vinho tenha uma maior durabilidade. O vinho deste se aparenta 4, 5 anos à vontade, exatamente pela porcentagem de acidez que tem na sua composição, a quando da fermentação. É um vinho fácil de encontrar em Curitiba, região? É sim. O rótulo é assim. Existem centenas de rótulos com essas propriedades. Ok. É um vinho fácil de achar. É. Mesmo a nível nacional. Mesmo a nível nacional. Por isso é que muitas vezes eu digo aos meus amigos e clientes, é assim, sejam um Indiana Jones da vossa uva. Que é uma pessoa assim, não, gosto do Malbec. Mas experimentem o Malbec de outras regiões, de outros países. Vocês reconhecem a estrutura de um morango, digamos assim, mas vão ver que o morango no Chile tem um gosto diferente. Então, a gente pode jogar uma pergunta para você, ora pois. Muito bem. Digamos que a minha uva, eu aprendi que gosto de Malbec. Abri um dia, um Malbec, gostei. Então, pode ser que, de repente, abra uma garrafa. Essa aqui é uma churrião. Churrião. Eu abri um merlô francês. Espanhol? Sim. Tem a uva que é espalhada no meu almoço. E saborei assim, hum, diferente. Não gostei. No teu caso, quer dizer que queres achar uma Malbec de ouve? Tem diferença. Mesmo que seja a mesma uva, existe a diferença devido a o que? A região? A região e o tefoar. O tefoar é um conjunto de condições, que seja do terreno, clima, água, minerais. E isso é um conjunto de condições que pode alterar, fortificar ou homenagear, digamos assim, a área onde o vinho é feito. Para ninguém errar, João Farnapo. O pessoal pergunta, eu não gosto de vinho amargo. Aquele vinho que, ah, deve ter minha esposa, meu marido, meu namorado, meu namorado, insiste que eu goste de vinho, mas não gosto. Todas as vezes que eu provei um vinho, é amargo, me dá aquele amargor aqui. Eu não gosto de vinho amargo. Muito bem, aprendeu isso. A primavera, para não ter essa experiência, poder voltar a gostar do vinho, qual é o vinho ideal para esse tipo de pessoa? Eu aconselho a pessoa a beber o vinho acompanhado com uma proteína, ou seja, com uma comida que equilibre esse sabor. Perfeito. Então, tem que combinar, é isso? O que é isso que eu estou falando assim? Para você ir mais para lá. Ah, mais para cá? Mas eu queria ficar perto com as coisas. Vamos lá, então. Então, vamos, então, fazer a demonstração. Então, como eu disse, esse arroz em melô, tá? Estava selado. Ele não tem o... Não. O que é o nome desse tipo de... Skrucork. 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 Vamos ver, está todo chique. Vamos, então, verter para o copo. Verter. Verter. Um dia o senhor vai ter que ainda fazer esse nosso momento do vinho usando decanter. Vamos fazer... Que é muito chique, João. Mas para isso temos que fazer um momento especial, que sabe, quando fizeram o aniversário de dois anos na Transamérica, eu abro o vinho com estrutura... Então, vamos ver o seguinte, vou lhe propor diferente, como nós fizemos o lançamento da próxima edição da revista Sucesso, que deve ser a final de maio. Deixa-me só fazer assim uma interrupção, é assim, é... É os eventos de estarmos ao vivo, tá? Nós estamos a fazer... Olha lá, clica na live. Clique na live. Lembrando, nós estamos gravando o nosso programa aqui na Degra, na Icaron. Estamos gravando também pelo YouTube. Facebook, live de Facebook. Sabes o que fala assim, não é? Sim. É, nós vamos convidar o outro. Tudo bem. É, sim. Muito bem, voltamos ao vinho, então. Então, mas assim, tu vês tons florais, tá? Vês tons de rosa, como vês que é uma estrutura bem lindezinha, tá? A cor disso aqui é apaixonante, hein? Exatamente. Ele tem a cor de pétalas de rosa. É isso que eu fiz. Olha! Olha! Então, é assim, aí a estrutura visual, já vês que é um vinho suave, tá? Extremamente aromático. Floral. Olha! E agora é assim, uma das diferenças que eu partilho é assim, nós no sabor vamos sentir os tons daquilo que nós sentimos nos aromas. É isso aí que vai ser assim, vai sentir o gosto, o aroma. E vamos experimentar então. Vamos lá. Tchê, tchê. O tanino dele não é forte. Correto. O tanino é que ele é marvor, né? Não. Esse vinho, ele fica concentrado, tudo ele aqui, nas pupilas degustativas da língua. Ele não sobe, né? Exatamente. Ele fica tudo aqui, ó. Na ponta da língua, você sente um buquê adocicado. Quando você puxa o ar, ele fica... Floral. Floral. É como se eu tivesse pego assim, um buquê de flores e dá-la aquela... Exatamente. Ele não sobe, ele não fica aquele amargor na boca. E ele continua levemente adocicado, mas é um doce agradável. Outra vez que a acidez é bem baixa, equilibrava o suficiente para se assimilar muitas vezes a um frisante. Mas não sente gás carbônico. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Ele lembra o frisante. Mas não tem gás carbônico. Mas não tem aquele gás carbônico que muitas vezes deixa o vinho frisante meio... Levemente azedo, não é isso? Exatamente. O gás carbônico faz isso com o vinho, não é? O frisante não faz? Correto. Esse aqui não fica azedo. Não. Este faz lembrar-me o vinho de Provença. Obrigado. Exatamente. Você gostou do vinho, não é? Tem aqui, não é? Tem? Tem. Olha, pois. Quando custou uma garrafa dessa? Depois você me conta. Depois eu conto. Tá bom. Depois eu conto. Então tem aqui esse vinho, viu? Depois você liga para cá, conversa com o João, aí tem aqui. O João, com o que... Manda aí. Alguém escolheu então comprar esse vinho. Correto. Esse vinho bonito. Ele combina com o quê? Combina com... Dá-me só um minutinho, tá? Veja, João. Temos um minuto para encerrar. Temos um minuto. Assente. Com entradas. Tipo? Tipo, nós temos aqui um pouco de salininho, um pouco de ramon, frutas vermelhas, entradas, abacaxi, com vez, porque assim vai adicionar o frio que a proteína não tem. Ok, ok. Então, uma tábua de frios. Combina? Sem dúvida. Se eu quiser arriscar, colocar pedacinhos de figo. Também. Amexa seca. Amexa seca. Damásco. Lose. Nossa. Mas vai ficar muito chique, né? João, então aproveita para a gente finalizar. Convido o pessoal de casa para conhecer esse espaço bacana, onde nós estamos sediando o nosso programa Bate-Papo. Vamos lá. Então é assim, venham conhecer. Liguem para mim. Liguem para mim. Liguem para mim. Liguem, 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 liguem. Liguem para mim. É assim que serei eu ou acabo a atender. Teremos todo o gosto de vos apresentar o nosso espaço, com o nosso diferencial, por agendamento. E vão ver que vai ser uma área exclusiva, diferenciada, e vai ser para uma pessoa, já aconteceu uma pessoa, para um casal, quatro casais, uma família, grupos homogêneos, em que nós temos o serviço exclusivo. Um happy hour. Um happy hour. Acá. Trabalho. O DDD 41, 999458685, ou 419912197. Ah, João, eu não consigo gravar o Dugro. Tem um problema. Entra nas redes sociais que está tudo lá. Correto. Temos no Facebook, no Acaron Abrega e no Acarão Bistró. Mais uma vez, obrigado. Você de casa, obrigado pela companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.